Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje a própria Pátia veio aqui com a equipe do Versailles do Mundo para cantar uma musiquinha para vocês. Vamos lá? Juntinhas representam a união As mãos, as mãos Juntinhas elas fazem o coração As mãos, as mãos Juntinhas representam a união As mãos, as mãos Juntinhas elas fazem o coração As nossas mãos são importantes Com elas tudo podemos fazer Com as mãos vivemos todo instante As mãos agora vamos conhecer As nossas mãos servem para lavar O rostinho de manhã vai despertar Com as mãos, beba a escopinha Para os meus dentinhos escovar As mãos, as mãos Juntinhas representam a união As mãos, as mãos Juntinhas elas fazem o coração Cheio perto da escola para estudar Meus amiguinhos vou cumprimentar A professora vai me ensinar Como usar as mãos para desenhar Quatro pra casa Na hora de morrer Com as minhas mãos vou me alimentar Mas antes, não posso esquecer Mas antes, não posso esquecer Que as minhas mãos eu tenho que lavar As mãos, as mãos Juntinhas representam o união As mãos, as mãos Juntinhas elas fazem o coração Sei que a noidinha é hora de deitar A noidinha tenta para eu dormir Antes de dormir Eu não posso nem pensar Deixar de usar as mãos para orar Assim As mãos, as mãos Juntinhas representam a união As mãos, as mãos Juntinhas elas fazem o coração As mãos, as mãos Juntinhas elas fazem o coração As mãos, as mãos Eu não posso esquecer E as tenta para eu morrer E que as mãos As mãos